Oi galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu me chamo Jessy e hoje eu tô aqui em Ourobici, cheguei agora não, faz um tempinho já, tô aqui com o meu namorado Oi, tudo bem E a gente vai aproveitar aqui, vai ficar uns dois dias até ir embora e eu vou mostrar o lugar lindo que a gente tá aqui Gente, o lugarzinho onde a gente vai ficar as duas noites, olha a vista Muito bonita Eu vou filmar um pouquinho pra vocês lá dentro Tem uma jacuzzi ali É pequenininha, aconchegante, mas tem tudo que a gente precisa, um banheiro, já tá bagunçado porque a gente já veio aqui Eu E uma cozinha Tem tudo também, todos os utensílios que a gente precisa Tudo muito bonitinho aqui, tudo de vidro Então dá pra ver a beleza lá fora inteira E é isso gente, a gente vai aproveitar o dia aqui Os dois dias que temos também não queremos ficar só aqui né A gente quer conhecer a cidade, conhecer os pontos turísticos Hoje a gente tirou o dia pra aproveitar Inclusive a jacuzzi já tá transbordando ali Mas amanhã vamos conhecer os pontos turísticos que tem em Urubici E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri